Essa apresentação terá duração de 45 minutos e caso tenham dúvidas ou observações, por favor, podem utilizar o chat do YouTube que a nossa equipe de operações irá organizá-las e todas serão respondidas ao final da apresentação. Durante e após a apresentação, será compartilhado na tela um QR Code e um link para que os interessados em realizar uma reunião individual com a empresa possam fazer a sua solicitação. Os links de acesso para a reunião virtual serão enviados até as 13h30. Essas reuniões serão realizadas das 14h às 17h, através do Microsoft Teams. E este será um importante momento para explorarem em detalhes a solução, tirarem mais dúvidas e com certeza realizarem bons negócios. Importante ressaltar que esse agendamento estará disponível até ao meio-dia. Bom, então neste momento, ouviremos a apresentação institucional da EscoEnergy e apresentando soluções inteligentes para a redução do consumo e do custo com o uso eficiente da água, energia e insumos em geral para a sua indústria. Com a implementação plena das melhorias que aumentam a lucratividade da empresa, sem qualquer investimento. Quem vai nos fazer a apresentação para a gente é o engenheiro e sócio-diretor da EscoEnergy, o senhor Adalberto Carvalho Rezende. Bom dia, Adalberto. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Um prazer tê-lo aqui conosco essa manhã. Fique à vontade. A apresentação, a palavra é sua agora, ok? Pois não. Exatamente. Fique à vontade. Pois não. Estamos aguardando, sem problema. Você consegue ver? Ainda não. Agora? Não. Ainda não estamos vendo. Você já está vendo? Não, não se preocupe. Vamos tentar novamente para fazer o compartilhamento. O senhor Adalberto, você pode aumentar um pouquinho o seu áudio também, para o pessoal te escutar melhor? Não. Acho que estamos vendo a sua tela. Tela do seu notebook, não é verdade? Isso. Agora sim. Pode, por gentileza, só colocar em modo de apresentação, para o pessoal visualizar melhor. Perfeito. Está ótimo. Obrigada. Perfeito. Pode dar início. Bom dia a todos, meninos e meninas. A gente que faz a transformação das riquezas, dos materiais e produtos. Nós vamos jogar uma ideia hoje. E, em essência, eu vou iniciar preparando o conceito para o qual a gente vai falar. Onde a nossa proposta da ESPO é apontar a integral tecnologia e capital para colaborar com a melhoria dos insumos no seu processo produtivo. A ESPO não é melhor que qualquer outra empresa, mas ela tem uma característica muito interessante. Ela é a única empresa de Minas Gerais, até ontem à tarde, a ter esse certificado aí, desde 2011. É a única empresa de Minas Gerais que foi avaliada em seus processos para fazer diagnóstico, procedimentos de análise de meio-dias. E, em 2015, nós revalidamos o nosso atestado. Por exemplo, o que é, é falho, desde 2011, lembrando que nós estamos em 2021. Grandes empresas de Minas Gerais ainda estão buscando isso. Inclusive, a Selig, a Selig ainda não tem. Isso aí apenas para ilustrar que a gente tem um trabalho destinado para fazer outros trabalhos sobre nossa responsabilidade. E aí tem o planeta, é, para a nossa conversa, vale muito entender, esse é um sistema fechado, que uma frase, por exemplo, eu vou sair para jogar o bicho fora. Se a gente entender que não existe fora... O senhor Adalberto, desculpa interrompê-lo. Por gentileza, o senhor consegue melhorar um pouquinho mais o seu áudio para o pessoal te escutar melhor? Desculpa interrompê-lo, mas só para a gente garantir que o pessoal vai escutar bem a sua apresentação. Obrigada. Sem problema, desculpa interrompê-lo. Por favor, fique à vontade. Mas eu estava dizendo que é sempre comum pensar, nós gestores, nós que alteramos o ritual que nós estamos aqui, para as nossas empresas, é que o sistema, o planeta Terra é um sistema fechado, tudo que se faça está aqui, continua aqui. Então, não existe fora. Quem está nisso? Qual o que está na série é de todos nós? Eu gostaria de ressaltar também que tudo que nós vamos falar tem a ver com esse ábaco aqui, com esse gráfico. Isso aqui mostra o desenvolvimento da população mundial nos últimos anos. Esse pico que sobe é do ano 1800. É um negócio assustador. Se a gente considerar que o primeiro bilhão de pessoas na Terra aconteceu no ano 1800. Então, toda a história da humanidade contabilizou um bilhão de pessoas no ano de 1800. O segundo bilhão foi mais de 130 anos, o terceiro, o terceiro foi 30. O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo estão entre 13 e 14 anos. Então, a cada 13 anos tem mais um bilhão de pessoas no planeta Terra. Aí, a gente pensa nas nossas indústrias. Nós teremos que ser muito eficientes para produzir todos os recursos demandados por um bilhão de pessoas a cada 12, 13 anos. Essa é uma realidade que cabe a nós, provedores de solução, termos em mente. Aí, conversar em otimização, em modernização, tem todo o sentido, se a gente olhar para frente. Um outro aspecto, que é para chamar a atenção de todos os senhores e senhoras. Para se ter um quilo de arroz, é necessário ter acesso a 2.800 litros de água. Não é que se consumam 2.800 litros de água, mas precisa da presença deles. Um quilo de milho são mil litros de água. Então, olha só. Raciocinar em otimização do uso da água, para que a gente continue tendo acesso ao longo dos anos, tendo a expectativa de a cada 12, 13 ou 14 anos, mais um bilhão de pessoas, com essa visão, nos leva a tomar atitude diferenciada. E olha só. Um alface tem 94% de água. 70% do corpo humano é água. Então, tão ligado nisso, a Esco Energy Saving Company é uma empresa focada em soluções para água e para energia. E vamos falar um pouco mais. Uma maçã precisa de 70 litros de água para ela chegar no seu ponto de amadurecimento. Um ovo, 200 litros de água são requeridos a todo plantel para produzir aquele ovo por dia. Um litro de leite demandam mil litros de água para aquela vaca produzir aquele um litro. Então, essa conversa aqui é apenas para estimulá-los a pensar no somatório das necessidades. Aí eu concluo, os alimentos diários de uma pessoa requerem 19.800 litros de água para a sua produção. Pense lá no cafezinho que tem, desde o pires, a colherzinha, tem o biscoito, o pão, o queijo. Então, somado isso, café da manhã, lanche, almoço, lanche, jantar, são 19.800 litros de água. Apenas o café da manhã são 900 litros de águas requeridos. Insisto, não são consumidos, mas precisa ter acesso a ele. Depois ele volta para o solo ou para o córrego, mas tem que estar disponível. Pensando assim, justifica todo o esforço nosso de atuar. E onde a Caesco atua? Contratos de performance, eu destaquei em amarelo. Diagnóstico técnico, econômico, energético, estruturação de negócios, geração de energia e água, renegociação de contratos, contratar melhor. Ainda tem uma memória em certos locais que as concessionárias são agentes de desenvolvimento econômico. Na verdade, também são, mas elas são, antes de tudo, empresas de negócio. Então, a gente tem que estar muito bem preparado para negociar com as concessionárias de água e energia, de um sumo como um todo. Soluções em uso racional e eficiente da água e energia. Esse é o nosso negócio. E mais do que isso, é o marketing interno, esse endomarketing. Essa introdução que eu fiz aí, citar que uma torneira pingando durante 30 dias pode gerar um prejuízo substancial, é verdade. Se essas gotinhas se unirem e virar um filete de água de 2 milímetros, dá um volume substancial no final do mês. Se esse filete for de 6 milímetros, uma torneira aberta, é um volume gigantesco. E quanto é que vale isso no Brasil? E se for no Oriente Médio, se for em alguns países da Ásia, é um número assustador. E nesse endomarketing, a gente sensibiliza as pessoas para isso. E nós aportamos integral tecnologia e capital. Nós temos acesso à prateleira do mundo. Eu, em especial, é um comentário pessoal, eu tenho a oportunidade de contribuir com a Escola de Engenharia do UFMG há 44 anos. Eu sou professor lá. Estou concluindo minha atividade docente agora. Eu sou o último empresário a dar aula na Escola de Engenharia da UFMG. Isso aí, a universidade, em certa hora, vai rever isso. Mas o que é que foi muito bom? Eu tive a oportunidade de criar engenheiros, colaborar para estruturar um jovem como engenheiro atuante. Tive acesso, ou facilidade de acesso, às tendências tecnológicas do mundo. E isso, de fato, me permitiu poder dizer com muita segurança que nós temos acesso à prateleira tecnológica do mundo. Para fazer a análise de viabilidade, estudos, projetos, acesso a recursos no Brasil e no mundo, tudo que a gente implanta no cliente, a manutenção passa a ser nossa, nós fazemos modernização para gerar economia mensurável, integral. Se o motor que nós colocarmos na sua instalação é consumir energia elétrica, esse consumo é responsabilidade de nós. Nós é de pagamento para aqueles quilômetros mensais. Então, a gente, além de modernizar, a gente cuida, a gente dá manutenção, a gente prefere isso. Porque se a bomba perdona e parou de funcionar, eu tenho que fazer substitutos ao imediato. É importante para o sucesso do projeto que o nosso cliente, que teve a instalação modernizada, que ele tenha o máximo benefício da economia. Se é bom para ele, é bom para nós também. E dessa vez a gente monitora. Como e de que forma e quais ações a gente desenvolve dentro da infraestrutura do cliente. A gente faz todo um levantamento que permita conhecer a linha de consumo dos vários ensinos. etc. E aí Eu estou decidindo que esse mundo não é��고. Aumento da vida útil das instalações, porque a gente tem a oportunidade também de definir, se requeridos, novos procedimentos operacionais padrões. Então, introduzir equipamentos mais modernos, mais inteligentes, com maior grau de automação, promover o conceito do uso racional dos insumos, enfatizar, capacitar um tanto mais, eu sei que todas as empresas têm esse grau de preocupação, mas capacitar as equipes para melhor negociar e renegociar com as concessionárias, estimular toda a sociedade local, que é o universo em torno da empresa, a residência, o filho do funcionário, a tomar atitudes frente a essa energia ética. E como é que a gente faz isso? São duas fases. A primeira fase é um contrato. É um contrato que define as regras do relacionamento. É nesse contrato que já define que nós vamos focar naqueles insumos que o cliente priorizou, ele consome vários insumos, mas ele tem algumas preocupações, dois, três, por exemplo. Isso passa a ser o módulo um do projeto. Os demais insumos vão entrar no módulo dois, três, quatro, se aceito, se requerido. Então, tem um contrato que define as regras do jogo. Para vocês terem ideia, nós temos um contrato que é razoavelmente padronizado. É um contrato que a gente faz na etapa seguinte, a implantação. Mas nessa primeira etapa a gente faz o diagnóstico, a equipe multidisciplinar, para pesquisar oportunidades de agregação de melhorias que trazem a economia mensurável. Apresenta o diagnóstico. Ele é analisado pela equipe e consultores do cliente. Aprovou, vem a segunda etapa, que é a fase de implantação. É o detalhamento executivo, especificação. Então, o projeto é aprovado pelo cliente. Mais que isso, o cliente aprova também o que internamente a gente chama de CVM, o critério de verificação e medição. Isto é, aquela melhoria implementada, como avaliar o benefício daquela melhoria específica, se os procedimentos internos são de melhoria contínua. Então, é um documento muito relevante. Então, olha só, aprovado o projeto e aprovado o critério de verificação e medição, aí a gente tem condição de, a quatro mãos, implementar a implantação. Isso quer dizer o seguinte, nenhum parafuso vai ser implementado sem conhecimento e aprovação pregas do cliente, à luz do dia. Afinal de contas, a infraestrutura não é nossa, da ESCO, de vocês, do seu acionista. Então, só será implantado algo que tenha sido devidamente aprovado. Projeto, especificação e o plano de implantação. Note bem, nós só trabalhamos com indústrias em operação. Então, a gente vai trabalhar nos momentos liberados pela indústria. Tem situações que nós trabalhamos apenas em finais de semana ou em feriados, em janelas. Em hospitais, maternidade, por exemplo, nós já fizemos oito hospitais, modernização de oito hospitais, são janelas de oportunidade. Uma maternidade não pode ter ruído, não pode ter vibração, não pode ter ruído acima de tantos decibéis. E assim a gente planeja o trabalho. Esse gráfico aqui, mostra o seguinte, o consumo atual. A gente implanta as melhorias, aí gera um benefício econômico. Esse benefício econômico, essa redução de custo e redução de consumo, que somado gera um benefício, por um tempo é compartilhado entre a ESCO e o cliente, e o usuário. Após esse período, todo o benefício é do usuário, do cliente. Nós padronizamos o nosso modelo em 10 anos de compartilhamento, 120 meses. Tem alguns casos que o compartilhamento teve que ser em período maior, porque tinha especificidades de investimento que em 10 anos não foi possível. E o compartilhamento é da ordem de 70% da ESCO, que fez todo o estudo de investimento e da manutenção, 30% do cliente. O que é que representa 70% da ESCO? Com esses 70% nós temos que pagar. Com esses 70% nós temos que pagar todos os investimentos, projetos, investimentos, implantação e manutenções. Ao final, esses 70% resultam em resultado líquido de 30%. Então, o cliente tem 30% sem ter feito nenhum investimento. E ao final de 10 anos, esses 70%, que fica com a ESCO mês a mês, resultam em 30%. Então, eu poderia dizer que é uns 50%, um meio a meio de resultado líquido operacional. Então, a ESCO fazendo 100% de investimentos, obras, instalações elétricas, mecânicas, hidráulicas, automação e ainda manutenção pelos 10 anos. E como avaliar os benefícios? Cada situação é uma situação. Tem medição direta, tem medição indireta. Então, a gente tem que definir na medição direta. Consumia tantos antes para fazer aquele produto, consome tantos diferente depois. Essa diferença é a economia. Se for volumes que mudam. Se volumes mudam muito, aí tem que partir para o consumo específico. KWh por tonelada, se for uma produção grande, esse número tende a ser pequeno. Se for uma produção menor, esse número tende a ser maior, que ele dilui menos. Então, tem medição direta e indireta. E isso tudo está no CVM, Critério de Verificação e Medição. Então, aprova-se o projeto e aprova-se também do CVM. Então, a forma de medir nós vamos construir e ela tem que ser aprovada pelo cliente. Ele tem que estar seguro. Aquilo ali permite que ele enxergue os benefícios, mesmo tendo ao lado as melhorias contínuas que toda infraestrutura implanta. Tem um item que ainda cabe a gente falar, que é migração para o mercado livre. A gente também tem feito isso, orientado o cliente que ainda é cativo e mesmo livre, ainda repensar oportunidades de melhoria. Isso é um momento que ainda cabe a uma série de empresas se inserirem no mercado livre. E o livre é livre mesmo. Você tem opção de entrar com A ou com B, analisando as influências, os benefícios orçamentários. Você tem livre escolha, você pode tomar decisão e nós assessoramos para uma tomada de decisão desta natureza. Bom, essa é a história que nos motivou a nos organizarmos para fazer o trabalho que, ao final do período, a gente busca ganhar uma nota alta. Então, nós estamos focando, e eu queria deixar isso muito claro para os senhores, que se nós evoluirmos com vocês, ao final, nós teremos que dar uma nota nesse trabalho. E o meu estímulo para a reflexão é que, ao somarmos os nossos esforços com os esforços de vocês, clientes futuros, a nossa nota seja 10. Não podemos abrir mão disso, tem que ser nota 10. Então, o empenho é para isso, para a gente, ao final, daqui a 10 anos, olharmos para trás e falarmos, olha, foi justificado, merece nota 10 esse trabalho. Criado por ambas as partes, com o investimento de tecnologia e capital da ESCO, com o aporte do conhecimento integral de vocês, da sua infraestrutura. Onde nós já implantamos isso? Isso. Aí eu vou mostrar para vocês um espectro de clientes, pequeno porte a grande porte. É uma varredura, porque você identifica soluções de clientes de pequeno porte em algum trecho da sua unidade de grande porte. Por isso que nós vamos varrer, de pequeno porte a grande porte. Eu vou pegar, por exemplo, uma unidade de um colégio, Pitágoras, hoje, Cróton. Essa linha de cima aí era o consumo de água mês a mês, variando. Olha o mês de agosto, depois das férias, o consumo lá embaixo. Aí nós entramos aí em novembro, acompanhamos por três anos, nunca mais foi lá em cima. Isso é água numa instituição. Nós estamos falando de média de 1.200 metros cúbicos, a média de 250. É uma mudança substancial. Esse é aquele colégio próximo ali em Belo Horizonte, próximo da igreja Boa Viagem. Escola de Arquitetura da UFMG. Eu tive o privilégio de ser professor, encerrei esse ano. Eu sou jovem há mais tempo, né? De atividade docente na UFMG, eu já tenho 44 anos, apesar de ter essa cara de menino. Mas, olha o roteiro. Ele via um consumo margeando 900 metros cúbicos por mês e caiu para 160. Como? Tecnologia. Automação. Método. Esse coletor solar no Minas Tênis Clube, essa é a unidade 2 ali na serra, isso já tem 23 anos, esse projeto. As piscinas, cinco piscinas no Minas, inclusive essa olímpica, e debaixo dela tem mais duas, e tem mais duas em outra área, eram aquecidas, sim, a água aquecida, com o sistema elétrico, energia da SEMBIC, quilowatt hora. Nós trouxemos de Israel esse coletor, eu conheci esse coletor no Parque Aquático Olímpico de Atlanta. Para quem é jovem como eu, foi quando o Marques Pitz ganhou sete medalhas olímpicas, com sete recordes sucessivos. Um fenômeno. E lá tinha esse coletor que foi lançado, um coletor israelense. Aí, de fato, eu me apaixonei, porque ele tem apenas 6 milímetros. Lembre-se que no Brasil ele tinha 12 centímetros. Era de vidro, tubos, alumínio. Nós importamos e colocamos do Minas. Por nove anos, foi o maior coletor solar da América do Sul. E ele continua muito interessante. Na época que nós compramos, 23 anos atrás, para vocês terem ideia, a garantia total desse sistema era de 12 anos. Lembre-se que há 23 anos atrás. Algo muito consolidado. Em Israel, existe esse coletor com 32 anos de trabalho contínuo. debaixo dessas quadras, quadras de tênis. Essa visão aí na direita é como era antes e a outra é o depois. Nós trocamos a metade do complexo e deixamos 15 dias para o sócio perceber a diferença. Então, saiu de 321 lux para 1.020. É três vezes melhor iluminado, consumindo 48% a menos. E isso, lembra-se, há 23 anos atrás. Hoje, essas oportunidades, os equipamentos são ainda mais eficientes. Mas é substancial a oportunidade de enxergar possibilidades dessa natureza e substituir, modernizar. É relevante, sem falar na qualidade. Essa quadra com 1.020 lux, você não vê sombra. Enquanto na quadra de 321 lux, você vê sombra. Então, é homogêneo e consumindo a metade, 48% a menos, apesar de três vezes melhor iluminado. Então, a gente ainda faz muita substituição de iluminação. Apenas como referência, acabamos de fazer nas unidades da Forno de Minas. Todos os campi da PUC Minas têm a nossa colaboração. Eles são independentes da Copasa. Tem Copasa como DECAP. Então, são áreas grandes. Antes, a gente tem uma especialização muito grande para águas profundas. Eu vou ter a oportunidade de falar isso mais tarde. E agora, a gente está buscando convencer a PUC, ela ter geração própria e uma automação mais do terceiro milênio. Aqui é uma indústria têxtil, até artêxtil. Ao fundo, aí, você vê a mim, que eu sou mais magrinho, e o meu sócio, que é um pouco mais rinchinchudo. Aqui está antes de colocar a cobertura. Então, todo o sistema de água dessa empresa é próprio. E nós alteramos também, substancialmente, o sistema de vapor. Substancialmente. Uma redução significativa. Nesse mesmo modelo, todos os exemplos são performances. 100% do investimento da ESCO. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, pagava 12 horas e 30 minutos de iluminação pública por noite. Hoje, ela paga 11,23. Então, todo o trabalho feito lá de medição, por amostragem e substituição, foi capitaneado pela ESCO. Aí, são empresas do setor público. A gente tem uma presença muito pequena no setor público. Mas, dessas quatro empresas, nós fizemos o programa de redução de perdas técnicas, comerciais, combate à fraude, redução da inadimplência e blindagem da receita. Um trabalho de um impacto gigantesco nas receitas. Apenas um comentário. Nem todos os projetos nós podemos implementar. Aqui, o sistema autônomo de água e esgoto de governador Valadares. Nós modernizamos, fizemos o projeto de modernização da estação central, que é a fábrica de água. É que capta a luz, vai lá e trata, e depois distribui. De vital importância para essa cidade. Esse são os detalhes do nosso trabalho, lá no site do governador Valadares. Fazendo medições. Quem mede, controla. O segredo é esse. Mais automação. Alguns hospitais que nós já fizemos o trabalho. Aqui, a gente trabalha na segurança sanitária, melhoria de iluminação, refrigeração e água de qualidade. Alguns serviços que fizemos em clubes, faculdades. Agora, vamos partir para a área industrial. Essa é a Texid, que funde blocos de motores, fazem peças para o setor automotivo, motores para o setor automotivo. O grande problema da Texid era que ele tem, demanda um elevado consumo de água e a Copasa não tem diâmetro de adutora para alimentar aquela região lá. E essa unidade consumia muito. Então, era um pedido permanente da Copasa para eles reduzirem o consumo, porque a adutora não tinha diâmetro suficiente. Mas a necessidade deles permanecia. Então, o que cabia à Copasa? Aumentar a pressão na linha adutora que chegava lá. Mas aumentando a pressão, aumentam-se também as perdas lá na adutora. Então, esse era o conflito. Reduz o consumo que eu estou tendo perdas. Ah, eu não consigo. Lá não tinha água na região. Nós contratamos empresas mineiras e contratamos equipamentos de uma empresa de prospecção de petróleo. Aí, fizemos uma bateria, água profunda, com sonda para petróleo, para buscar água. É uma empresa que, inclusive, fabrica as torres de perfuração para Petrobras. E tivemos sucesso. Nós temos 14 quilômetros de adutoras lá dentro. Essa foto de baixo aí mostra a central de medição, antes de a gente ter concretado e ter feito o trabalho lá. Um trabalho muitíssimo interessante e de uma ousadia tecnológica substancial. Mas deu certo. Hoje eles têm a Copasa como decap, como segurança. Também resolvido o problema para a Copasa. Aqui é a Coca-Cola. Essa unidade aí é a Coca-Cola do Anel Rodoviário, perto ali do Shopping del Rey. Isso aí já tem 26 anos que fizemos. Aqui tem um resultado substancial. Nós obtivemos duas economias superlativas. Tanto do consumo específico, na época, com 4 litros d'água fazia-se 1 litro de refrigerante. Ao final, estava com 2,3. Além disso, não tinha água na região. Quatro empresas distintas de prospecção de água profunda fizeram prospecções hidrogeológicas lá e não acharam água. Nós já sabíamos disso. O que é que nós fizemos? Opa, desculpa. Não tem a sequência aqui, não. Nós sugerimos à empresa que a gente ia buscar a solução alternativa. Qual foi a solução? Nós já sabíamos que não tinha água, mas conseguimos a autorização dos vizinhos para fazer prospecção de água profunda, 3 terrenos para lá, 2 terrenos para cá. E achamos água profunda lá embaixo. Profunda. Eu estou falando 390 metros de profundidade. Então, a gente sabia que a Coca-Cola estava assente, estava implantada em cima do maciço rochoso que está ali no São, sem fissuras. Por isso que não tem água profunda. Mas a fissura chegou próximo, pelo lado esquerdo, próximo pelo lado direito. Então, o que fazer para emendar uma fissura na outra? A solução que demos aí, e agora eu estou lembrando, é uma referência tecnológica que a gente só publica de forma autorizada. E agora, nós fizemos um congelamento geológico naquela região lá. Fizemos furos, sabemos que era seco, injetamos nitrogênio líquido a 252 graus Celsius negativo, congelamos a rocha, numa série de furos e demos um pequeno toque na rocha, ela fissurou e a fissura, então, foi emendada do lado esquerdo com o lado direito. Foi assim que a Coca-Cola teve água dentro do próprio terreno. Então, além de redução de consumo específico, teve produção própria. Esse sistema de tratamento de água é um sistema de tratamento que nós colocamos para atender uma exigência da Coca-Cola, que queria água com dureza zero. Foi uma oportunidade deles melhorar a qualidade da água, porque eles recebiam água da Copasa com dureza 66. Agora, eles tinham água produzida no local, viabilizada pela ESCO, com dureza zero. Aqui é a Samarco. Samarco é uma mineradora importante. É previsto que ela retome as atividades depois daquele terrível acidente. Mas, antes do acidente, nós tivemos um contrato com eles para otimizar o uso de energia elétrica. É redução de kilowatt-hora por metro cubo de polpa, transportada no mineiro adulto de 396 quilômetros, que sai aqui de Minas Gerais, aqui de Mariana, chega em Ubu, lá no Espírito Santo. Esta foto, com esses degraus, com esse grau de incrustação, é que me chamou a atenção. Essa foto fui eu que tirei. Isso aí é um reservatório de polpa. O que é a polpa? Pega o minério em Minas Gerais, tritura ele, tira a parte que não é minério, que é o rejeito, fica o minério puro. Esse minério é bombeado para o Espírito Santo, seguindo as montanhas de Minas até chegar no mar, lá em Ubu. Lá em Ubu, ele é pelotizado, faz uma bolinha, faz uma bolinha de minério puro, põe no navio e ele vai embora, para o exterior, exportado. Um minério de altíssima qualidade, que serve para ser blend dos minérios do mundo. Mas olha o grau de incrustação. Esse é o reservatório de polpa aqui em Mariana. Os degraus como agregam a partícula do minério. Será que isso estava aí acontecendo no mineiro duro? A resposta era não. Mas podemos olhar? Aí fizemos uma série de ultrassons, identificamos que tinham seis pontos de incrustação. E isso é muito ruim, porque aumenta a perda de carga no mineiro adulto, que trabalha 365 dias por ano, 24 horas por dia. Essa foto aí na esquerda é o grau de incrustação que já estava acontecendo em alguns pontos. E esse mineiro adulto, a concepção essa é autolimpante. Mas por uma questão de roteiro hidráulico, alguns pontos surgiram. Então, o nosso projeto era tirar a incrustação. Só que a Samarca não podia parar. Nós não tivemos o tempo para fazer a obra. Até surgir uma possibilidade, uma parada programada de 10 horas. Então, senhores, o que eu vou mostrar para os senhores aqui é uma obra executada em 10 horas. Cronograma por minuto. Com cláusula de multa se eu ultrapassasse as 10 horas. Repito, cronograma por minuto. Só guindastes tinham 12, que a gente ia trabalhar. Tudo tinha backup. Então, um flash dessa obra. Então, os caminhões ESCO, esses elementos aí, que são intakes para a gente poder entrar no mineiro adulto, cortar ele, encaixar isso aí, poder entrar. Os minutos estão sendo somados aí. Olha um tanto deles aí. Essa parte de baixo, eu queria se conectar ao mineiro adulto. Essa derivação em Y é onde ia entrar o elemento que faria a limpeza, ou os elementos. O tempo está correndo. Olha só. Para cortar o mineiro adulto, colocar flange, todos os componentes de segurança. É uma obra dentro dos padrões de segurança. Olha o que eu vou chamar de angioplastia industrial. Limpar as veias dessa marca. Lembrando, foi antes do acidente. Esse primeiro, esse branquinho, é um pesquisador. Ele passaria para saber se tinha uma restrição muito grande, uma barra de aço. Ele destruiria e nos informaria. Esse segundo aí é ele utilizado. Ele está sujinho. O terceiro, esse listado, ele como se fosse pontinhas de cabeça de prego. Ele arranha a encrucivação. E esse último, esse laranja, ele é o que pule. Nós estamos falando de reinforced plastics. São elementos plásticos. São compósitos 15 vezes mais resistentes que o aço. Esse compósito aí, só para vocês terem ideia, a turbina do Boeing, se você olhar, a turbina do Boeing é aquele que tem a minhoquinha na fronte, uma espiral. Aquelas lâminas ali na frente, são feitas deste material. É um plástico mais resistente que o aço. Por que ele está na turbina? Porque ele é leve. Por que ele está na turbina? Se bater um urubu lá, ele é mais resistente que o aço. Então, diminuem-se as dificuldades do comandante Douglas, que pilota o avião. Então, esses são os elementos que nós usamos para fazer a limpeza do mineraduto dessa marca, onde tinha incrustação. Isso nós fizemos em quatro a seis locais. Vamos colocar dessa forma. Isso gerou que esse projeto ganhou o projeto destaque do Brasil do ano de 2013. Redução do consumo específico de energia no sistema de águas e rejeito de Germano, que é a instalação da de Mariana. Que história é essa de projeto destaque do ano de 2013? Os alemães financiaram a Fundação Santander, uma universidade lá em São Paulo, para identificar projetos no Brasil que tinham componentes de inovação. Identificaram o nosso projeto. Esse é um motivo de orgulho e parabéns a essa marca por aceitar o desafio da atuação. E parabéns a toda a equipe ESCO. Bom, aqui o SEASA. Nós fizemos um amplo projeto lá. SEASA é uma cidade, são 75 mil pessoas lá. Eu vou mostrar um detalhe do projeto. Lá também, hoje eles são independentes da COTASA. Nós operamos lá por 10 anos. Reservatórios, reservatório de grande porte, João, José, tudo isso é equipe ESCO. Sistema de bomba, automação, 4 quilômetros de adutoras, linha de transmissão, repetindo. A SEASA é muito grande. Estradas internas. Mas eu queria ressaltar o seguinte, voltando lá. Todos esses postes são postes maiores que os postes convencionais. Para evitar o quê? Roubo de cabo, roubo de sistemas. Então, o projeto foi feito 100% com detalhes de execução que impeçam o roubo por ecibe. Tem que ser o especialista para promover esses roubos, porque os postes são mais altos que os normais. Essa foto aqui é a Forno de Minas. Eu queria apenas ilustrar porque é uma cava de valeta de passagem de cabos tão profunda. É porque nós já estamos fazendo a obra para a implantação da fábrica futura. Então, o terreno está no terreno natural. Depois, ele vai ser engrediado, vai entrar no platô de implantação do empreendimento. Para não atrasar a implantação, ou para acelerar, melhor dizendo. Reduzir o cronograma de implantação da fábrica futura. Ela acabou de ser implantada, mais 22 mil metros quadrados, somados ao que já tinha. Nós fizemos a obra no terreno natural. Por isso que está profundo. Está antes de ser feita a plataforma. Então, essa é a integração dos interesses. Nós temos que estar focada em resultado. Com isso, a gente conseguiu até reduzir o cronograma do cliente. Quando ele foi para lá, já tinha a infraestrutura enterrada pronta. Aí já é a obra sendo executada. Nós trocamos as 4.500 refletores lá da Forno de Minas. Lembrando, trabalhamos no Natal, no Ano Novo, no Carnaval. Isso já tem 3 anos, essa obra aí. E faltou um final de semana. Então, nós trabalhamos nos dias de ambiente produtivo parado. Indústria de alimentos. Nós estávamos trocando lâmpadas. Tem região que não pode ter exposição a vidro. Então, fizemos com todo o zelo em área vermelha, que não podia ter produção, porque tinha possibilidade de contato com vidro. A área amarela, que tinha que combinar com o gerente de produção. E a área verde, que não tinha nenhuma afetação ao processo produtivo ou produto. A área administrativa, que era só acertar com as pessoas, um horário adequado e podia trabalhar enquanto a gente também trabalhava. Mas é uma obra muito interessante essa aí também. E lá também, esses reservatórios, esses sistemas aí, hoje eles são independentes de água. Tem a Copasa como backup, por segurança. também uma obra feita em condições muito especiais em termos hidrogeológicos. Aqui é a Estola. A Estola, o grande problema, na época, era também água e efluente. Está resolvido? E agora nós estamos discutindo lá a iluminação e a automação. Bom, o painel das obras que os clientes permitiram que nós apresentássemos. Nós temos um contrato de sigilo. Por exemplo, Coca-Cola é o contrato de sigilo do todo cliente convencional. Nós podemos trabalhar para a PESC, mesmo tendo trabalhado para algumas unidades Coca-Cola. Então, a gente só publica aquilo que somos autorizados. Tem cliente por questões internas, de estratégia, não permite a publicação. Então, esses clientes eu não mostrei para vocês, por respeito ao contrato. Mas essa ilustração que está aqui, é uma capa de uma revista, mostra um cidadão sentado numa pedra contemplando a natureza. O que, então, é o trabalho que a ESCO desenvolve? É um trabalho de olhar de maneira mais prospectiva. olhar o entorno, olhar um pouco mais. Você olhando um pouco mais com um outro olhar, pode ser que você enxergue coisas diferentes. E esse slide é para mostrar aqui, ou para poder ter a chance de citar, que além de modernizações com tecnologia, novos equipamentos, equipamentos modernos, automação, nós temos também uma oferta para o cliente, no qual nós vamos ficar por 10 anos, no mínimo, porque ao final dos 10 anos a gente pode prosseguir se o cliente desejar. Nós temos oferta de três palestras de sensibilização dos colaboradores. E cada colaborador que assiste as palestras nossas, recebe um kit para levar para casa. Um adesivo para colocar no quarto do Júnior. Ao sair, apague a luz, valorize sua energia. Onde tem uma torneira, também tem um adesivo lá. Economize água, valorize sua energia. Água no Brasil é energia. Então, olha só, esse cidadão aqui, se ele aumentar o grau de perspicácia dele, pode ser que ele enxergue outras coisas. Ele está sentado, na verdade, num fóssil, que é uma raridade. Se ele descobrir isso, vai ser muito bom para o mundo. Então, é isso que a gente busca estimular a fazer nessas palestras nossas. Nós fazemos uma palestra sobre energia no mundo. Há um painel, todas as fontes, onde é que é mais fácil, onde é que é mais difícil, o que são soluções, quem são tendências. Por que o Brasil, a energia elétrica no Brasil, 70% é renovável, isso é um benefício que nenhum país do mundo tem, e nós temos que usar melhor isso. Justificar, mostrar para todos eles essas características do mundo. Energia no mundo, água no planeta. É uma palestra que as pessoas se assustam, e muito, e a partir daí, passa a valorizar a água, inclusive da casa, não só o da empresa, mas também da casa. E o terceiro modo de palestra é criatividade e empreendedorismo, que tem a ver com essa foto. É olhar uma mesma coisa com um olhar diferente. É uma palestra transformadora. Eu vou repetir. É uma palestra transformadora. Mudam-se as atitudes. Essa é uma palestra que eu faço questão de dar. Os resultados são muito interessantes. Mas isso é apenas para concluir que é aporte de tecnologia, POPs, procedimentos operacionais padrão, todo equipamento nosso tem fixado do lado dele os procedimentos operacionais padrão. Você parou de funcionar, quais são as atitudes sequenciais para que ele volte a funcionar? Na verdade, tem situações que ele parou de funcionar, o nosso telefone toca. Do nosso equipe de hidráulica, de elétrica, de automação. Ele não pode parar. Então, ele tem que ficar o menos tempo parado possível. Não é incomum a gente estar trabalhando de madrugada. Não é. O cliente também. Então, esse é o nosso negócio que a gente gostaria que vocês entendessem na plenitude para que a gente pudesse ter a chance de, a quatro mãos, trabalhar com vocês. Alguém pode estar pensando aí, poxa, mas algumas soluções que eu vi ali são muito simples. Olha, nós fomos à busca, ou em busca dessas soluções simples. Em respeito ao Leonardo da Vinci, eu tenho enorme respeito por esse senhor, ele disse uma frase que também estimula o pensar. A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Não sou eu que disse isso, não. É o Leonardo da Vinci. Mas eu atesto isso sempre a uma orientação dos nossos técnicos, das nossas equipes de trabalho. Lembrem-se, nós fizemos uma angioplastia industrial na Samarco. A economia é brutal. Lembrem-se, nós fizemos um congelamento geológico na Coca-Cola. Congelamos lá embaixo, como única forma de ter acesso à água debaixo da fábrica. É uma tecnologia de um alemão. Nós trouxemos o equipamento dele. É um equipamento que existe. Ele é um químico que fez um compósito, um plástico criogênico, e com ele ele pode fazer uma bomba para bombear fluidos criogênicos, temperatura baixíssima, sem ficar frágil, sem quebrar. Então, ele veio, o equipamento, nós fizemos um seguro, que só tem um, o equipamento veio em um avião e ele veio em um outro. Porque se o avião do equipamento caísse, ele poderia fazer um outro com o seguro. Com preocupações dessa natureza, é que a gente busca traduzir, para levar para o nosso cliente, inovação, idealmente, a mais simples possível. Professor? Muito obrigado. E estou à disposição para as falas. Parabéns pelas palavras, professor. Excelente apresentação. Extremamente versátil as soluções apresentadas. É muito interessante ver também a quantidade de segmentos que podem ser atendidos. Nós falamos de clubes, nós falamos de hospitais, nós falamos aí de área de serviços e da indústria, que é o nosso foco principal aqui hoje. Alimentos e bebidas, mineração, automotivo. E com certeza aí temos oportunidade de trabalhar também para outros segmentos. Professor, nosso tempo está um pouquinho curto, mas eu acho que é importante a gente frisar alguns pontos aqui. Em relação ao tempo que a ESCO faz os estudos para implantar as melhorias, normalmente tem um padrão de tempo que esses estudos são elaborados? Como é que funciona? Cada situação é uma situação. É função do grau de complexidade da própria instalação do cliente, ou da escala de consumo que ele tem necessidade do insumo A, B, C ou D. Então, em geral, o roteiro é assim. Assina-se um contrato, é um contrato único. O contrato é apenas para definir a regra do nosso relacionamento. Lá diz, o cliente vai dizer, olha, a prioridade minha é o insumo A, B e C. Então, nós vamos focar nos insumos A, B e C. Então, nós vamos montar uma equipe multidisciplinar para abordar a pesquisa de campo e a pesquisa na prateleira do mundo de soluções para atender o cliente. Isso a gente faz, vai de um mês a três meses em condições normais. Dependendo dessa complexidade, né? Sim. Eu entendi. O cliente aprova isso com um tempo muito curto. Com 30 dias, o cliente já tira todas as dúvidas. Perfeito. E a implantação? A implantação, lembrem-se, nós trabalhamos em cliente em operação. Então, a função da flexibilidade operacional do cliente. Perfeito. Se ele trabalha três turnos, de manhã, de tarde e de noite, a gente tem que buscar a programação das horas paradas. Se ele não trabalha à noite, esse é o horário que a gente vai atuar. Perfeito. Tem que ter flexibilidade durante o dia, é isso. Se ele só para no final de semana, esses serão os nossos horários. É absolutamente customizável, né, professor? Isso. Perfeito. Professor, é a questão do custo. Reforça para a gente. Como é que é a questão do custo para o cliente? Ok. Para o cliente. O nosso contrato, como eu disse, é um contrato razoavelmente padronizado. Então, os clientes todos têm uma mesma regra. Esse contrato, ele é muito claro, são três ou quatro folhas. Ele não é um contrato de financiamento, não grava balanço. Ele pode ser assinado com caneta BIC de 40 centavos. Esse contrato é que define as regras do jogo. Então, o primeiro investimento da ESCO é no diagnóstico. Para atender aqueles insumos que o cliente liberou como prioridade 1. Então, é uma equipe multidisciplinar. Se o cliente tem um consultor que conhece a infraestrutura dele na palma da mão, é recomendável que a gente contrate esse consultor para ele nos alertar dos pontos do conhecimento pregresso. Olha, aqui passa um tubo, não dá para fazer uma perfuração, mas ele pode otimizar o caminho. Então, a informação. Então, esse diagnóstico é o primeiro investimento. Quanto é que o cliente paga por ele? Zero. O cliente, então, analisa o diagnóstico que é apresentado por nós, analisa as especificações dos equipamentos. Nenhum equipamento fora da especificação de preferência do cliente será convocado. A especificação que atende ao cliente. Aprovou o diagnóstico, a gente faz o plano de implantação. Esse plano de implantação, às vezes, é muito curto. Se ele tem a liberdade de nos dar uma semana de trabalho, lembre-se, nós já fizemos uma grande obra em 10 horas. Não queremos repetir isso, não, porque é um desafio que a gente quer ter o cliente nos acompanhando mais de perto. Então, note bem. Se for prospecção de água profunda em Minas Gerais, com o sistema de licenciamento ambiental de Minas Gerais, em franca crise, como está, em razão dos vários acidentes, inclusive o da Samarco, hoje a gente tem tido rito muito lento em termos ambientais. O prazo é até indefinido. Nesses casos, a gente tem até um suporte jurídico para declarar a intenção do cliente que precisa fazer, está fazendo, com os pedidos em andamento ainda. A gente tem tido compreensão do Suprã e Gã em algumas situações dessa natureza. Mas a autóloga pode demorar um tantão. É, é um ponto específico, né? Sem dúvida essa questão é mais delicada. Comissões específicas, só para esclarecer no caso de autóloga, que a água é vital para a sobrevivência do cliente. A gente faz com todo o amparo legal, passa todas as informações, elas estão no órgão ambiental. Eu não estou furtando de dar nenhuma informação. Perfeito. Informando, olha, enquanto a gente espera, é vital para mim, eu já estou operando. Venham ver. Perfeito. Abre, aí não é crime ambiental. Você não fez nada às escondidas. Nós temos um parecer jurídico nesse sentido. É uma situação extrema. Mas Minas Gerais está passando por uma crise de gestão no setor. Por último, professor, em relação aos equipamentos implantados, quando termina o contrato, como é que fica essa situação? Muito boa pergunta, excelente pergunta. Ela é esclarecedora. Imagine que, no diagnóstico, nós identificamos que tem um determinado equipamento, que ele já está com uma tecnologia anterior, que justifique economicamente, tecnicamente, modernizá-lo, colocar um equipamento novo, moderno. Então, olha só, o cliente já tinha um equipamento, ele vai receber um outro. Então, isso é uma permuta pura e simples, contabilmente é uma permuta. Tira o velho e põe um novo. Então, o equipamento é do cliente na primeira hora. As garantias já vêm em nome do cliente, porque ele já tinha equipamento e saiu com o velho e com o novo. Nós podemos fazer o que quisermos com o velho, para dar uma adequada destinação. Vale, como exemplo, uma lâmpada, mas pode valer um sistema de refrigeração. A destinação também é dentro de parâmetros de descarte ambientalmente corretos. Isso, no caso, dele já ter o equipamento. Imagine que ele não tenha o equipamento e nós vamos colocar um equipamento novo. Então, ele recebe o equipamento com a nota fiscal de simples remessa. Quem comprou foi a ESCO. Ele recebe para poder entrar com o equipamento dentro do parque dele. Eu vou implantar esse equipamento, esse equipamento é da ESCO. O cliente recebeu com a nota fiscal de simples remessa, porque não foi ele que comprou. Ao final do contrato, esse equipamento passa para o ativo do cliente a custo zero. Então, contábilmente, isso é claro, é um rito contábil, que não tem nenhuma anomalia. É dentro da ampla legalidade contábil. Perfeito. Se ele já tem o equipamento, é uma pergunta. E já é dele na primeira hora. Se ele não tem, a gente põe. É nosso. E a gente dá manutenção, tal qual no primeiro caso. No final do contrato, se ele decidir que a gente não vai continuar por algum motivo, ele já entendeu como é que funciona tudo, a equipe dele cuida da manutenção, passa para o ativo da empresa a custo zero. Perfeito. Então, professor, muito obrigada. Se a gente vai concluir, aí ele vai atualizar a sua base, a atualização contábil da sua base de equipamentos. Perfeito. Isso é claríssimo, professor. Muito obrigada. Lembrando que a partir das 14 horas, a Esquenage estará disponível para a realização de reuniões virtuais com os interessados. E para se inscrever, basta acessar o link ou QR Code que está disponível aí na tela. Tá bem? Bom, as empresas que se cadastrarem, elas receberão até às 13h30 por e-mail o link de acesso ao Microsoft Teams e o horário da reunião. A duração média de cada reunião será de 30 minutos. E as rodadas serão início às 14h com o término previsto para as 17h. A Federação das Indústrias do Estado de Minas, a FIEMG, por meio da Gerência de Atração de Negócios e Investimentos, agradece a audiência de todos e desejamos bons negócios. Muito obrigada, professor, pela sua apresentação. E vamos aí agora aguardar as reuniões na parte da tarde. Eu posso acrescentar que nessas reuniões, se tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer? Pois não. Exatamente. Esse é o objetivo. São individuais exatamente para que haja esse esclarecimento específico de cada empresa, através das reuniões pontuais. Estaremos à disposição, inclusive, havendo interesse, tirado todas as dúvidas, já disponibilizaremos a minuta do termo de compromisso entre as partes, já de imediato. Muito obrigado a todos pela paciência de vocês. Estarei à disposição à tarde. Nós que agradecemos, professor. Um bom horário de almoço. Obrigada. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.